E das noites de Zulhidja, e da graça de Deus Todo-Poderoso sobre seus servos, que ele criou períodos para que eles obedeçam, nos quais as boas ações são multiplicadas, eles competem para aproximá-los de seu Senhor. Uma dessas é a situação virtuosa e a décima de Zulhidja. Isto é o que Deus Todo-Poderoso dispostou nela de sua generosidade e honorando seus servos. Nela, o dia de Tarawiyah e o dia do Arafah e o dia do sacrifício. E ele disse a ele que a paz e as bênçãos estejam com ele, que é o melhor dos dias do mundo. Ele disse que os melhores dias do mundo são os dez dias, significa o décimo de Zulhidja. Abu Uthman al-Nahdi diz que eles, ou seja, as opersonalidades constavaram vêm ter três dias, os últimos de dias do Ramadão, os primeiros de dez dias de Zulhidja e os primeiros dez dias de Muharram. Boas ações incluem vários tipos de aboração, descer de jejum, oração, raj, lembrar-se e tecvir a Deus Todo-Poderoso, recitação de Alcorão e gastos na Casa de Justiça, e assim por diante. O que se confirma nos dias de hoje, jejum exceto no décimo dia, com vez na alteridade de algumas das epossadas, o profeta, que as orações e paz de Deus estejam com ele. E ela disse, o marcenteiro de Deus, que as orações e a paz de Deus estejam com ele, costumava jejuar nove dias de Zulhidja. Deus bençoou-no, isso no Alcorão, que são os dez dias, incluindo o raj e o emelior, se que foi feito nos dez dias. E o marcenteiro de Deus, que a paz e as orações de Deus estejam com ele, disse, uma perguinação aceita, não tem recompensa, esteja o parísio.